Stephanie, presença feminina, o RU. Boa noite, Stephanie. A questão da taxa de juros elevada. Acredita que continuará freando construtoras e varejo, independente do desempenho individual de cada ativo? Tem o Cirela, Guararapes e Lojas Renda. Então, vamos lá. Acho que a pergunta é super interessante. Assim, a taxa de juros elevada, a gente tem que sempre levar em consideração o quê? Qual é a curva para o futuro? E não a curva que aparece oscilando toda vez que o Lula fala alguma coisa ou o Haddad fala alguma coisa. Só um golinho aqui. O que eu acho que vale a pena levar em consideração é o quê? Qual é a... O que a gente vê hoje em dia de qual é a consistência dessa necessidade de inflação de juros nesse nível por quanto tempo, certo? Porque quando eu paro para pensar nesse tipo de operação, a questão que pega para mim não é muito uma questão pontual de algum período com taxa de juros mais alta. A questão que pega para mim é qual é a continuidade e qual é a vertente daquilo. Durante o começo da subida da inflação aqui no canal, a gente comentou muitas vezes que eu comentava, né? Olha, eu não vejo a inflação como estrutural. Não está rolando aquele negócio de retroalimentação do salário aumentando, compra mais coisa, o cara aumenta o preço porque ele paga mais caro, o salário aumenta e por aí vai. Não tem aquele ciclo de retroalimentação que se torna completamente sustentável de inflação estrutural dentro do salário, dentro da força, dentro do mercado de trabalho. Então isso daí eu vejo como contínuo. Acho que a gente não errou naquela época, acho que está bem por aí. Não vejo a inflação como estrutural. Esse é um ponto positivo. O quanto aquilo ali vai se manter? Nesse momento está basicamente muito atrelado à tomada de decisão do governo. Ah, Cassiano, mas então pelo que o Lula fala, a gente está ferrado. Não é bem assim, certo? Porque como a gente tem visto e tem sido comentado aqui no canal várias vezes também, inclusive em BEMS, uma coisa é a vontade do PT, outra do Lula especificamente, outra coisa é a capacidade de viabilizar aquilo. A gente tem visto cada vez mais que não é tão trivial assim fazer o que ele tem vontade de fazer por fazer. Então, quando eu olho o futuro, sem querer prever juros nem nada, mas eu não vejo quando a gente tem ali a abertura de mercado todo dia de manhã, certo? O que a gente tem visto é o quê? Cada vez mais arrefecimento ou estabilidade de índices inflacionários. Porque inflação não é uma coisa escrita em pedra, certo? Tem várias formas de mídia inflação. Quando a gente vê IPCA, quando a gente vê IGPM, quando a gente vê INCC, o IGPM mais vinculado à produção, o IPCA mais vinculado ao consumidor, o INCC mais vinculado à construção civil, o que a gente vê é um arrefecimento ou uma estabilidade, uma manutenção, não um estouro discrepante daquilo. De modo que quando eu olho médio e longo prazo, especialmente com o ganho de força, agora no primeiro de fevereiro, a gente vai ter o primeiro de fevereiro, a gente vai ter amanhã, né? Amanhã não, depois de amanhã. A gente vai ter a entrada de novo Congresso com mais força ainda, contrária ao governo atual. Eu não vejo a capacidade de simplesmente implementar o que bem se quer no que tange o governo. Vamos ter algum percalço que vai fortalecer, forçar a inflação? Sim. Por exemplo, o Haddad falou hoje que não tem planos de retirar subsídio para combustível. Aquilo ali vai ser uma contínua pressão inflacionária, certo? Ah, Cassiano, mas aquilo ali reduz o preço de inflação. Sim, mas aquilo ali aumenta os gastos do governo que justamente começam a pressionar juros futuros. Porque começa a dar um nível de gasto acima do que eu deveria, de modo que dá um nível de desconforto fiscal, de modo que gera inflação futura. Então, assim, a gente vai ter, a gente aparentemente está tendo um momento não propriamente positivo. Mas eu não vejo pressão inflacionária de uma forma que a gente continue tendo nem aumenta os agressivos de juros, nem mesmo a manutenção de juros nesse nível por tanto tempo. De modo que, quando eu olho para a Cirela, que é uma baita de uma operação que você tem, é uma operação que está rodando bem, mesmo nesse momento mais tenso. A gestão está superciente, isso eu comento na última análise, a gestão está superciente de que a gente está vivendo um momento um pouco mais complicado. De modo que eles não estão, simplesmente, chutando o balde. Aquilo ali, quando a gestão se comporta dessa forma, me estica o tempo que eu vejo como tranquilidade na operação. Eles têm ali um bolsão de liquidez para tirar. Por exemplo, venderam uma participação, um pedaço pequeno da participação na Cúria, com preços muito positivos para eles, o que ajudou a lidar com o dreno de caixa nesse período mais difícil. Zero preocupado. Guararacos. É uma operação que, se você ver a análise no canal, rodando super bem, retomando o que estava no pré-pandemia. Ainda com alguma dificuldade, a alavancagem é um pouco mais elevada, mas, assim, volto a reforçar todo o andamento que eles estão fazendo, muito positivo, certo? Não vejo a não continuidade daquilo. Assim como a Lojas Renner, que tende a ter uma posição melhor ainda no que tange a parte de moda, roupa e loja, mas não tem a parte da Guararapes com relação à parte financeira ali com a Midway. De modo que a Midway deve ser um motor de crescimento mais agressivo para a Guararapes nesse momento, versus a Lojas Renner, que rende muito melhor com a parte de roupa, mas a parte financeira ainda está muito engatinhando. Acho que, quando você fala se vai continuar freando as condutoras, eu acho que o preço é possível que sim, porque o preço depende muito mais, no curto prazo, do racional, do racional da falta de racionalidade no mercado, do psicológico do mercado, do que propriamente da operação em si. Mas, com relação às operações que você colocou ali, todas as três a gente tem no portfólio, todas as três a gente tem acompanhado de perto, todas as três eu estou super tranquilo, zero preocupado. Certo? Das que temos no portfólio com relação à construção civil, a Cirela é disparada mais tranquila delas. Certo? A Melny, que tem um tamanho menor, que traz um pouco mais de risco, a MRV passa por um momento um pouco mais pressionado, que traz um pouco mais de risco. A Cirela é disparada, a menos preocupante da história como um todo. Nenhuma delas é preocupante, mas é a menos arriscada que eu vejo como um todo. Com relação à moda de varejo ali, Guararapes e Lojas Renner vejo como muito positivo. Ah, Cassi, mas a Arezzo está muito melhor. Sim, mas a Arezzo não me traz tanto potencial de ganho, o que eu pago para entrar no investimento, versus o que ela venha a crescer futuramente. Certo? A gente teve a Arezzo no portfólio, não é a mesma coisa, não é o mesmo setor, não é o mesmo tipo de mercado. Ah, mas aí você quer fazer ganho? Vamos então para a Marisa. A Marisa está em uma situação econômico-financeira 200 vezes pior, e aquilo ali me preocupa. Certo? Então, você não acha que você está mal posicionada, acho que é importante diferenciar o que é a operação estar bem e o ativo render no que tange precificação nesse curto prazo. Nesse curto prazo, eu estou zero preocupado, Guararapes deve ter aumento de posição, Lojas Renner deve ter aumento de posição, Cirela não sei se vai ter aumento de posição, porque tem outros ativos mais descontados, mas assim, com relação ali às duas de moda, eu devo aumentar a posição assim que sobre a caixa. Não acho que faz qualquer sentido eu tenho a precificação, por exemplo, em Guararapes, abaixo do que estava quando todas as lojas estavam fechadas e tinha um vírus que a gente não tinha a menor ideia de se ia ter cura ou não. Então, se você olha esse comparativo, não faz sentido. Então, espero ter respondido a coisa como um todo. Não acho que a gente tem uma extensão muito grande da taxa de juros nesse nível. E as operações já... Essas operações, tiveram que lidar com uma situação 200 vezes pior do que isso durante a pandemia, especialmente Guararapes e Renner, que dependem do cliente e da loja, muito vinculadas ao shopping, por aí vai. De modo que, nesse momento, acho que estamos na calmaria no pós-tempestade.